Agora eu peço que você pare, para um pouquinho, tenta se colocar na situação que a gente vai te mostrar agora. Imagina você construir uma vida ao lado de uma pessoa. Uma vida, gente. 18 anos de união. E aí, justo no momento em que você mais precisa dessa pessoa de apoio, o companheiro ou a companheira se transforma, vira outra pessoa. Enquanto você enfrenta uma doença grave, a bebida entra na sua casa. E a rotina passa a ser de tortura psicológica. É exatamente isso que aconteceu com uma dona de casa. O medo dela era ser morta e enterrada no quintal. Tudo por causa do comportamento do marido. Aí eu te pergunto, imagina você o comportamento desse cidadão para a mulher ter medo de ser enterrada no quintal dela. Mas agora presta atenção que não acabou por aí. Essa mulher conseguiu uma medida protetiva. Só que o sofrimento dela está longe de terminar. É uma daquelas histórias que dá vontade de abraçar essa mulher. Foi no ar. Uma mulher que, além de ter que conviver com o medo, ainda é obrigada a sair da própria casa para conseguir ficar longe do homem que a ameaçou. 18 anos de união que sucumbiram e agora se transformaram em dor e decepção. Os cães são a única alegria dela nos últimos meses, até porque são eles que fazem ela ainda ter forças para seguir em frente, lutando. Nós dois trabalhando, nós conseguimos fazer algumas reformas na casa dos fundos, na casinha, e depois para a gente construir a da frente. E nesse meio tempo, a gente veio batalhando juntos. Só que depois que ela adoeceu, tudo mudou. O companheiro começou a beber e a união começou a desmoronar. Depois de retirar um tumor do cérebro e ficar com várias sequelas, a vida dela se transformou em um inferno. No terrorismo, ele dizia que pôr fogo na casa, que ele ia fazer churrasquinho dos cachorros. Era terrorismo, sim, tremendo o que ele fazia. Essa mulher nunca sofreu violências físicas, mas as agressões psicológicas que ela sofria eram ainda mais perigosas. Tanto que a polícia e a justiça entenderam que isso seria o suficiente para ela ter uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Um dos dias mais marcantes para ela foi quando ela já tinha saído do hospital, da cirurgia que ela fez, e estava em casa, acamada. Num desses dias, o companheiro dela chegou em casa carregando uma pá. Ela, assustada, questionou o porquê disso estar acontecendo. Ele disse, então, que comprou essa pá porque, se em algum momento, um dos cachorros dela morresse, ele teria como enterrar. Eu não questionei mais nada, eu fiquei quieta. Eu fiquei assustada e com medo, porque ele vinha fazendo terrorismo emocional e psicológico comigo. Ele assistia filmes e vinha e contava em detalhes como que o marido tinha matado a mulher, como que o marido tinha enterrado no quintal. Quando precisou voltar ao hospital para ficar internada, a situação piorou. Ele mandou pelo WhatsApp, que era para eu pegar meus cachorros, que era para sair da casa dele, porque a casa era dele, e que não era mais para eu entrar aqui. E falou alguns palavrões. Foi no sábado, que eu estava no hospital. No domingo, eu fiquei na minha tia. Na segunda, eu fui direto na delegacia da mulher e pedi uma medida protetiva, porque eu estava com muito medo dele. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas com isso, outro problema. Para a justiça, quem tem que sair de casa é ela. Eu tenho documentos de união estável. Eu tenho o comprovante de tudo, que eu vivi com ele 18 anos. Agora, ele foi com a matrícula no juiz, e o juiz deu um parecer para ele, que a casa é dele, que quem tem que se retirar do imóvel sou eu. Só porque a escritura está no nome dele, eu não entendo por que está só no nome dele. Quanto ele investiu na casa, quanto você investiu na casa? R$ 8 mil ele investiu. O meu total de investimento aqui na casa foi R$ 98 mil. Ela tem ainda vários empréstimos feitos, e que vai demorar muito tempo para pagar. Mesmo assim, o juiz decidiu que ela deve deixar a casa. Eu tenho o contrato que prova o empréstimo que eu fiz para terminar a casa. Aí é justo o juiz dar um parecer favorável, para mim, que eu que levantei tudo. O oficial de justiça já esteve lá e prometeu voltar para cumprir a ordem judicial. Enquanto isso, a mulher que lutou para ficar viva saiu de um relacionamento tóxico e só quer um pouco de paz, com tantos problemas, não sabe onde vai estar no dia de amanhã. Como que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro para fazer uma mudança para qualquer lugar que seja. Eu não tenho dinheiro para nada. Existem muitas formas de se matar uma pessoa. Esse homem está matando essa mulher em vida. Psicologicamente, essa mulher está morta já. Doutora Márcia, uma agressão psicológica que começou lá atrás. Foi trazendo pá para dentro de casa. Foi falando que ia matá-la. Ou fazendo uma alusão a um filme que ele viu. E aí, agora, ela vai ser despejada da própria casa, depois do entendimento do juiz, doutora. É importante, Emanuel, a gente fazer uma separação. Nós temos um primeiro momento em que existem, sim, situações criminosas. Se eu pego e demonstro uma paz, assim, olha, é para enterrar o seu cachorro ou você, eu estou fazendo uma ameaça. Eu não preciso dizer que eu vou matar. Já está entendido. Claro, no sublinear você já entende. Então, a gente já tem uma situação criminal que foi abraçada pela delegacia e que se viu a necessidade, sim, dessa mulher ter uma medida protetiva. Uma delas que ela deve ter solicitado é o afastamento dele do lar. Ao ser encaminhado ao juiz, muito provavelmente deferiu em favor dela, porque foi assim que eu já vi antes. E na contestação, ele disse, não, mas a casa é minha. Porque o marido comprovou. De alguma forma, ele comprovou que a casa seria dele. Então, nesse momento, se ela julga que a casa também é dela e ela diz que tem investimentos que ela fez, enfim, outros, ela também deve levar isso ao juiz. Se ela não tem a condição, que ela pode fazê-lo até sozinha, mas não se sente à vontade para isso, ela pode procurar pela própria defensoria que vai abraçá-la nesse momento para fazer duas coisas. Além dessa contestação, também já promover essa dissolução dessa união estável desse casal. Mas é necessário essa comprovação. Então, são dois momentos. Se entende, sim, que ela está sob violência e que ela precisa de uma medida protetiva. E em outro momento, há uma informação sobre esse direito de propriedade. Então, existe um choque, realmente, é muito raro a gente ver isso, né? Mas acontece. Mas acontece situações bastante pontuais. Mas, doutora, o que eu fico pensando aqui é a condição dessa mulher. Vai chegar ali alguém da justiça, vai tirar ela para fora, onde ela vai, se recuperando de um tumor. E aí, doutora, mais uma vez a gente cai naquela coisa. 18 anos é suficiente para você conhecer uma pessoa? Não. Então, do dia para a noite, essa pessoa se revela a outra, doutora. Quantos e quantos casos de uma pessoa que, de repente, se torna um monstro. Foi o que esse cara fez. É, aqui a gente... Ela falou sobre o envolvimento em álcool, né? Então, a gente vê que algumas situações, normalmente de cunho, ou de dependência de drogas, álcool, ou de natureza psiquiátrica até, fazem essas alterações tão bruscas. Mas, sim, ela deve procurar. Inclusive, pelo próprio juiz, indicando, ok, o juiz disse que eu tenho que sair para casa. Qual é o órgão da assistência que vai determinar aonde, porque isso também está previsto em lei. Aonde ela vai? Aonde ela vai. Se nós estivermos falando de Curitiba, ela procura a casa da mulher brasileira. Mas eu não sei em que município isso ocorreu. Mas, de qualquer forma, sim, ok. É determinação de que eu saia da casa e eu não tenho para onde ir. E existe previsão na Lei Maria da Penha que o Estado, sim, assuma esses primeiros... Entre nisso. Exatamente. Assuma esse primeiro momento com alguma solução para onde ela vai ficar, que ela fique de forma segura. A ideia é a segurança dela, a segurança em relação a esse agressor e a segurança em relação à própria subsistência dela, né? Bom, vamos colocar aí o que a gente fez para chegar até esse cara aí, esse marido. Entramos em contato com o ex-marido da personagem. A informação que temos é que, atualmente, ele está na casa da mãe, mas não quis gravar entrevista. Por que não? Por que não quis? Por que não quis? Está aqui o espaço aberto para você no Balanço Geral. Tivemos acesso à matrícula do imóvel que está no meio dessa pendência, a questão de documento, né, gente? Você viu ela falando? Olha aí a casa. Olha a pá. Essa foi a pá que ele levou, dizendo, ó, vou enterrar o teu cachorro se ele morrer, né? Bom, o documento atesta que ele foi vendido ao ex-marido, o imóvel, em 2008, quando os dois estariam numa união estável. Mesmo assim, ela não tem direito a ficar na casa, gente? Se ela investiu, se ela fez um empréstimo, se ela colocou dinheiro lá dentro, a personagem também enfrentou um problema grave de saúde. Ela está aposentada pelo INSS. Quem usa o INSS sabe é o valor menor do que você ganha, né? Porque ela teve sequelas do tumor no cérebro, inclusive com crises de epilepsia. A dona de casa, como você viu aí, pede ajuda. A gente está mostrando aqui no Balanço Geral na tentativa de alguém poder ajudar. Nesses casos, a ordem para deixar o imóvel pode ser cumprida? E os documentos e testemunhas que apontam o empréstimo para construir a casa, será que servem como prova? A justiça está realmente de mãos atadas? Ou a decisão ainda pode ser revertida? Diz aqui a doutora Márcia que se essa mulher procurar defensoria, ela pode receber ajuda. A gente espera que sim. Né, doutor? A gente espera que sim. Porque é uma pessoa que precisa de amparo, precisa de amor. Se ela não morrer do tumor, pode morrer de uma depressão, de algo pior, pode atentar com a própria vida. É algo muito delicado. É, a falta de assistência nesse momento é muito complexa. Mas sim, ela deve procurar com essa documentação que ela tem o mais urgentemente possível à defensoria ou até o próprio fórum, né? Dando assim, olha, mas eu tenho uma comprovação diversa dessa. Nós já tínhamos união estável na época da compra. O que está acontecendo? Para que se possa, de repente, fazer uma reanálise que é bem provável. Que coisa essa... Me chamou a atenção, gente, assim, eu não sei, você que está em casa, o que você acha sobre isso. você tem uma doença grave, um câncer. A pessoa que você escolheu para estar do teu lado é do teu lado. E esse cidadão, ele podia fazer tanta coisa. Olha, vá morar então com a tua mãe, com a tua irmã. Você pode ser cuidado por outras pessoas. Eu não estou bem. Deixa eu sair. Mas não. de todas as opções, ele escolheu a pior possível. Começar a encher a cabeça dela de minhoca. Falar, olha aqui, a pá, posso te matar, essa coisa toda. O espaço está aberto. Eu queria muito ouvir esse cidadão. O que ele tem a dizer? Você vai admitir agora que você fez isso? Você vai admitir que você levou uma pá para casa com a tua mulher na cama? Agonizando ali, quase inconsciente, né? uma doença difícil que é essa do câncer do cérebro? Olha só, gente, a gente vai voltar agora no caso da mulher que é uma das histórias mais absurdas, assim, que eu já vi. Uma mulher que teve um trauma, ali um problema no cérebro, um coágulo que virou um tumor. Aí o marido começou a ameaçá-la. Ao invés desse homem ficar do lado da mulher, ele começou a ameaçar levou uma pá para dentro de casa dizendo que ia matar um dos cachorros dela, ameaçando. Uma ameaça psicológica. Aí ela pediu uma medida protetiva. E o juiz falou o seguinte, tudo bem, eu te dou a medida, mas você vai ter que sair da sua casa. Por quê? Porque esse agressor psicológico foi mais rápido e acabou colocando ali um documento, né? Um documento que provava que a casa é dele. Nós conversamos com o advogado dessa mulher e nós vamos acompanhar essa história. Põe no ar. Como que definimos a situação de que uma senhora tenha que sair da sua própria casa porque o agressor por induzir o juiz e isso há erro demonstrando uma matrícula de imóvel no qual o imóvel se encontra no seu nome, porém existe junto aos autos uma declaração de união estável desde 2008 entre essas pessoas e inúmeros empréstimos pagos, documentos, notas de material de construção, notas de imóveis comprados e colocados naquele imóvel. Aquele imóvel quando foi comprado era simplesmente um terreno. Hoje existem duas casas naquele terreno. Mas não é essa a esfera que deve se discutir de quem é ou não é o imóvel e sim a possibilidade dessa senhora se manter no imóvel por não ter onde ir. É uma situação humanitária. Essa mulher contou pra gente que um dia estava na cama mal, doente, tinha acabado de voltar de uma consulta, olha pra porta e na porta está chegando esse homem com essa pá. Então além de tudo isso, gente, ele está tentando matá-la em vida psicológica. Doutora Márcia, que bom que essa mulher está com advogado. O que a gente espera, né doutora, é que ele possa de alguma forma dar um jeito na vida dessa mulher que esse homem transformou no inferno. Sim, que ele leve essa mesma informação documentada evidentemente ao juízo para que daí esse juízo reveja, porque o juiz trabalha com o que se apresenta a ele, né? Então que ele reveja essa decisão. Uma vez que a casa não é então só dele, mas sim ela é do casal e ela é que está no momento em que precisa ser acolhida. Até porque, como já foi dito aqui, ele se encontra na casa da mãe dele. Então ele tem para onde ir nesse momento, até que se resolvam outras divisões de bens, etc. nessa dissolução dessa união estável. A gente espera, a gente fala com a vítima agora, a gente espera que você possa encontrar um caminho longe dele. E que ele possa encontrar o caminho dele, porque por enquanto ele está que nem um carrapato, te sugando, sugando a tua mente, isso que é o mais complicado.